E aí, Sans? Olha que desenho legal! Uou, que legal, bro! Como você fez? Fácil, Sans. Eu usei o método Fanart 2.0. E você aí de casa, sei que já sonhou em fazer desenhos como esse que está aparecendo na sua tela agora. Mas não sabe por onde começar, não é? Mito, você não sabendo de nada sobre desenhos, o método Fanart 2.0 vai te ensinar do zero como desenhar tudo o que você sempre sonhou. É, mas o que é o método Fanart, Papairos? Ah, Sans, é um curso totalmente online, que é dividido em seis módulos, que te ensina passo a passo como desenhar seus personagens de mangá e anime favoritos. Muito legal, não acha? Legal, mas pera, você não tem que nascer com o Tom? Claro que não, Sans. E pra participar, basta garantir sua vaga clicando no primeiro link da descrição. E logo, você será o melhor do papel. Mas é por tempo limitado, hein? Acesse o primeiro link da descrição e veja o método Fanart 2.0. Lembre-se, não é Tom, é prática. Objetivo encontrado. 10-4. Oficial Pixie, proceda. Você está preso. Não se mova. Os céus, você me pegou. Isso mesmo. Agora você vai pra prisão pros homens maus. Maus! Ei, Randall, tudo bem? Não queria abraçar tão forte. Tão orgulhoso. E aí, Brutus, o Mano diz que você é um CGE. O que é isso? Ah, isso significa cão de guerra do exército. Quem é o exército? Não é uma pessoa. O exército é um grupo de pessoas que... Participam de uma guerra em prol do país de origem. E... O que é a guerra? É... Bem... É quando o exército dos opostos se encontram e... 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 O que? E... Eles... Eles... Então, eles brincam todos juntos. E aí, Brutus, eu quero ir pra guerra. Parece super legal. É... É legal. Ei, Brutus. Olha a minha incrível acrobacia de demonidor que eu tô praticando. Hum? Tadã! Uau! Isso foi muito legal. Espera! Tem mais um. Esse aqui é muito, muito legal. Ia! Quer saber? Essa provavelmente foi a coisa mais legal que eu já vi. Mesmo? Sem dúvidas. lionel nosuvas. Olá!